Um documento, uma proposta. O apoio da sociedade volta a se manifestar na Câmara. Comissão de Mudanças no Foro Especial recebe abaixo o assinado. Reunião é suspensa e mais uma vez é adiada a votação da Escola Sem Partido. Sessão especial para comemorar uma parceria que deu certo. A atuação dos representantes da APAIDF aqui na Câmara. Comissão que analisa mudanças no Foro Especial para autoridades recebe relatório com mais de 700 mil assinaturas favoráveis às mudanças. O dia da comissão do Foro Especial começou no Salão Verde. Presidente e relator receberam 715 mil assinaturas pedindo a aprovação da proposta. O Foro Privilegiado representa uma das principais barreiras, um dos principais obstáculos ao combate à corrupção. O Foro Privilegiado tem sido usado como escudo para quem viola a lei não ser responsabilizado. Hoje, 55 mil autoridades federais, estaduais e municipais têm direito de ser julgadas por crimes comuns em tribunais e não por um juiz apenas como as outras pessoas. O autor da proposta de redução do Foro, que foi aprovada por unanimidade no Senado, também estava presente na entrega das assinaturas. A aprovação desta proposta de emenda constitucional é um salto civilizatório, que caminha na direção de uma nova justiça. Nós só poderemos comemorar a inauguração de uma nova justiça no nosso país se todos formos iguais perante a lei. À tarde, o deputado Efraim Filho fez a leitura do relatório na comissão especial. Ele lembrou a decisão do Supremo Tribunal Federal que limitou o Foro Especial de Parlamentares a crimes praticados durante o mandato e em função dele. Defendeu a aprovação do projeto que veio do Senado para reduzir ainda mais esses limites. A proposta permite o Foro Especial apenas para os chefes de poderes da República. Somente cinco autoridades. Presidente da República, vice-presidente, presidentes da Câmara dos Deputados, do Senado Federal e do Supremo Tribunal Federal. O texto ainda proíbe a instituição de qualquer outro Foro Especial, inclusive nas constituições estaduais. O relator propôs que a comissão apresente separadamente outras propostas de mudança da Constituição. O relatório foi pela aprovação na íntegra do texto do Senado, mantendo a sua tramitação célere, sem modificações, para que possa, aprovada na comissão, ser analisada em plenário, mas de forma paralela, também tendo outras iniciativas que combatem outros privilégios remanescentes, como, por exemplo, a aposentadoria compulsória, como pena a magistrado, por exemplo, que é pego vendendo uma sentença. Quatro deputados de diferentes partidos pediram mais tempo para avaliar o relatório. Esse é um debate que precisa ser feito com tranquilidade, sem pressão do senso comum da mídia, né, e certamente combatendo privilégios que, por acaso, estejam embutidos. E tem muitos mesmo. O presidente acredita que o texto pode ser aprovado na próxima semana. Aprovando o texto na comissão, ele fica prontinho para a próxima legislatura. E eu acredito que, com os novos parlamentares, a renovação tão grande que teve, é um tema de extrema importância para estar na pauta já no primeiro semestre do ano que vem, para apreciação e votação pelos parlamentares. Como a proposta altera a Constituição, não pode ser votada no plenário este ano, por causa da intervenção federal no Rio de Janeiro. A indefinição continua. Mais uma vez, fica para depois a votação da proposta conhecida como Escola Sem Partido. A votação do Escola Sem Partido foi suspensa depois de mais de uma hora e meia de debate. Eu vou pedir à segurança que retire os parlamentares da frente da mesa. Não, para com segurança. O que é isso? Se a V. Exª se desse o respeito, não estaria aqui. Eu tenho que seguir o regimento. E aí, ao seguir o regimento, a oposição parte para a obstrução física, num comportamento absolutamente inadequado, antirregimental, imoral, típico de quem não é dado à democracia. Alguns deputados foram lá para a mesa, mas não houve nenhum desforço físico. Eu não sei como ele considera a obstrução física, porque ele continuou dando a palavra. E, coincidentemente, quando ele suspendeu a sessão, abriu a ordem do dia também. Foi, no mínimo, uma coincidência cronológica muito grande. A reunião foi suspensa por enquanto. De todo modo, o presidente espera votar a matéria. Terminando a ordem do dia no plenário, nós daremos reinício aos trabalhos na comissão do Escola Sem Partido. Hoje, a depender do horário que terminar a ordem do dia, não sendo possível votar hoje, nós temos convocações para amanhã, pela manhã e à tarde e na quinta-feira também. A polêmica da Escola Sem Partido acabou chegando ao plenário nesta terça. Desentendimentos regimentais sobre a validade de um requerimento acabaram extrapolando a comissão e invadindo o maior espaço de votações da Câmara. Mesmo assim, a pauta do plenário avançou. Foi aprovada a proposta que garante o direito à reconstrução das duas mamas para mulheres submetidas a tratamento contra o câncer. A matéria faz parte do pacote de propostas defendido pela bancada feminina em uma série de votações que começou na semana passada e segue agora para a sanção presidencial. O governo deve ou não vender refinarias para empresas privadas? Não seria mais válido investir para atender a demanda interna por combustíveis? Deputados e especialistas fizeram este debate. Sindicalistas que representam os petroleiros afirmaram que a manutenção das refinarias da Petrobras é questão estratégica para o país. Eles criticaram a nova política adotada pela direção da empresa que, segundo eles, mantém muitas unidades operando abaixo da capacidade, o que tem gerado desemprego e prejuízos. A mesma opinião foi manifestada pelo presidente da Associação dos Engenheiros da Petrobras. Segundo ele, só neste ano o prejuízo chegará a 20 bilhões de reais. Outra preocupação apontada é o interesse das grandes petroleiras privadas em comprar as refinarias da estatal brasileira. Temos agora reserva de petróleo. O mundo inteiro, se você pegar as estatais do mundo, principalmente China e Rússia, elas estão investindo em parque de refino para manuflarar seus produtos e vender para os mercados. Ao invés de importarmos os derivados, estamos pensando no Brasil exportador de derivados e não de petróleo cru. Tem um discurso que isso vai aumentar a competição. Nunca vi monopólio privado aumentar a competição em nenhum lugar do mundo. Então, sim, teria, por exemplo, a possibilidade de alguém que quiser construir uma refinaria no Brasil, pode construir. Mas, infelizmente, as outras empresas só querem o que já está feito. Então, essa é uma preocupação grande que a gente tem. O diretor do Departamento de Combustíveis Derivados de Petróleo do Ministério de Minas e Energia, que não quis gravar a entrevista, afirmou na audiência que a expectativa é que haja aumento de consumo do óleo diesel, um dos principais derivados de petróleo consumidos no país. Segundo ele, com o aumento da demanda interna, será preciso aumentar os investimentos e a capacidade de produção desse e de outros combustíveis. Se não houver aumento da capacidade de produção de derivados aqui, ou seja, novas refinarias, centrais e formuladores, nós vamos precisar de o que? Importação. E, para ter importação, precisamos ter reforço também na toda a infraestrutura de recebimento e movimentação de petróleo e de derivados no país. Mas, como eu havia dito no primeiro slide, essa questão de dependência ou não é uma questão de geológica e até de interesse político e energético de cada país. Como eu havia dito, por exemplo, Coreia e Japão são importadores de 100% de sua energia. E nem por isso tem a falta de combustíveis e eles deixaram de crescer como economia. Já o especialista Paulo César Ribeiro Lima, que trabalhou na Petrobras e foi consultor da Câmara, tem opinião diferente. Para ele, o Brasil pode ser autossuficiente na produção de óleo diesel. Parlamentares também criticaram a atual gestão da Petrobras e a proposta de vender as refinarias da estatal. Esta produção e exploração, ela vem em uma segunda fase, que é o refino. É lá que sai o diesel, é lá que sai a gasolina, é lá que sai o gás e os conjuntos de outros derivados. E depois ainda tem a terceira fase, que é a distribuição, feita através das nossas distribuidoras. Então nós temos uma rede e nós estamos abrindo mão da principal parte, a parte mais estratégica, que é o refino, é onde agrega a maior renda. É um verdadeiro desastre. O povo vai pagar caro combustível, as petrolíferas do mundo vão enriquecer e o Brasil vai perder os seus engenheiros, o seu emprego, a sua renda, a sua tecnologia e, obviamente, a nossa soberania. Infelizmente, o representante da Petrobras não vê audiência pública. Eu dou toda a razão aos argumentos colocados aqui na audiência, porque o refino, ele é realmente, introduz valor agregado no petróleo e o Brasil precisa realmente fortalecer a questão do valor agregado, não só no petróleo, como em qualquer matéria-prima. Um plano para reduzir as mortes no trânsito. Comissão de viação discutiu a proposta. O Brasil é o quinto país com o maior número de mortes de trânsito no mundo. Segundo dados do Ministério da Saúde, por ano morrem quase 40 mil pessoas e 400 mil ficam com algum tipo de sequela. Com o objetivo de reduzir estes índices, entrou em vigor em janeiro deste ano a lei que institui o Plano Nacional de Redução de Mortes e Lesões no Trânsito, o Pena Trans. A meta é reduzir em pelo menos 50% o número de mortes nos próximos 10 anos. Em audiência pública na Comissão de Viação e Transportes, os debatedores fizeram um balanço das ações do plano. A conclusão é de que falta coordenação estadual e municipal na gestão de assuntos ligados ao trânsito. Em mais de 3.500 municípios brasileiros não tem gestão de trânsito. Não tem uma pessoa lá que cuida, que pensa o trânsito naquela cidade, que pensa no crescimento ordenado da cidade, no aculturamento adequado, respeito aos mais frágeis no trânsito. Então é fundamental pensar na base. É no município que as coisas acontecem. O deputado Hugo Leal, que solicitou a realização do debate, defendeu que está na hora de começar a punir os prefeitos que não realizarem ações previstas na nova lei de redução de mortes. Vamos chegar dialogando com relação à receita. Eles não recebem receita, eles não recebem IPVA, já tem como reter, por exemplo, recursos. Ora, quem não quer se enquadrar vai ter que ser enquadrado. Porque se você passar a responsabilidade, não houver nenhum tipo de punição, o gestor não vai cumprir. O corte de recursos para o pagamento de bolsas na pós-graduação foi o assunto desta terça na Comissão de Educação. A audiência na Comissão de Educação debateu o corte de recursos para a pós-graduação no país. A principal agência de financiamento de bolsas de pesquisa, a CAPES, vem perdendo recursos nos últimos anos. Em 2015, tinha um orçamento de R$ 9,5 bilhões. Recebeu no ano passado menos de R$ 5 bilhões. Isso fere de morte a possibilidade da manutenção da qualidade dos programas de pós-graduação. As bolsas são efetivamente bolsas de mestrandos e doutorandos. A qualidade da pesquisa exige dedicação, muitas vezes dedicação de tempo integral. A consequência disso é você ter pós-graduandos estimulados, a desistência da procura pela carreira científica, você tem o aumento da depressão na pós-graduação, você ter a fuga de cérebros que é pós-graduandos, pesquisadores, pós-docs, saindo do país para conseguir ter uma carreira científica. Então isso tudo é muito triste. O representante da CAPES defendeu o governo dizendo que na proposta orçamentária para 2019, os recursos das bolsas foram mantidos. Mas para os debatedores, o simples congelamento de recursos representa um corte e com consequências que podem ser graves para o país. Desestrutura dentro das universidades uma série de estudos, de pesquisas, de trabalhos, de extensão, que não estão conclusos, ainda estão em andamento. Então praticamente as universidades desperdiçaram um, dois, três anos de um trabalho que vai acabar não sendo concluso se as bolsas forem interrompidas no ano que vem. Para a vida do aluno, muitas vezes alguém que está buscando um mestrado, um doutorado, isso pode significar o fim. Em encontro que contou com a presença do ministro da Educação, o presidente Rodrigo Maia recebeu o relatório final do grupo de trabalho que estudou os problemas das universidades brasileiras. O trabalho faz parte de estudos de oito grupos de especialistas convocados pelo presidente da casa para contribuir com o processo legislativo em temas prioritários para a sociedade. Entre outras medidas, o relatório sugere aprovação de matérias que já estão em tramitação no Congresso. Um dos projetos tem a ver com o Programa Nacional de Assistentes Estudantil, o PNAD. O outro com a arrecadação que as universidades proporcionam, porque as universidades fazem parcerias com várias empresas públicas e privadas. E aí temos a questão de como as universidades podem gastar esse recurso sem ferir o teto dos gastos. Sessão solene para celebrar uma vitória. O sucesso da parceria entre a Câmara e a APAI do Distrito Federal. Já são 13 auxiliares da associação atuando no legislativo. A parceria entre a Câmara dos Deputados e a APAI-DF completou 10 anos de sucesso. Atualmente, 13 pessoas com deficiência intelectual indicadas pela Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais trabalham na Câmara, nas áreas administrativa e de preservação de documentos. A Câmara dos Deputados promove a inclusão e a igualdade das pessoas com deficiência intelectual dentro das suas próprias instalações. A demonstração dessa possibilidade, ela tem um efeito muito mais significativo. Porque muitas empresas privadas, inclusive, escolhem as deficiências que querem incluir. E, geralmente, a deficiência intelectual é a última a ser escolhida. A experiência desenvolvida aqui foi pioneira e serviu de exemplo para que outros órgãos públicos também fizessem parcerias de trabalho com a APAI-DF. Nós tivemos, sobretudo, a coragem de dar aquele primeiro passo que hoje vejo com muito orgulho, seguido por órgãos como o Senado Federal, Supremo Tribunal Federal, Superior Tribunal de Justiça, Tribunal Superior Eleitoral, Ministério da Justiça, e que sigam esse exemplo da Câmara dos Deputados de pioneirismo e de coragem. A deficiência intelectual, apesar de impor muitos desafios, não impede que essas pessoas possam desenvolver habilidades, adquirir conhecimentos, conquistar autonomia e contribuir com a sociedade. Os alunos da APAI foram treinados pela Universidade de Brasília. Juliana Ramos trabalha na restauração de livros e documentos antigos há 10 anos, desde o início da parceria entre a APAI e a Câmara dos Deputados. Em um vídeo exibido durante a sessão solene, Juliana contou que levou um susto no trabalho, recentemente. O que eu tinha ouvido naquela hora que eu estava me ligando? Uma barata morta. Grudada, do plano da folha de um livro. Peguei a atriz e tirei ela. Esse serviço de limpeza aumenta a vida útil dos livros antes que eles precisem de restauração e libera a equipe de técnicos para exemplares que precisam de trabalho mais especializado. O trabalho que eles fazem é extremamente, vamos dizer, cuidadoso e detalhista com relação à conservação e o restauro das obras. E isso traz para nós o que? A tranquilidade de que a gente pode envolver os outros colaboradores do Centro de Documentação e Informação em outras atividades. Eles podem se dedicar aos trabalhos, vamos dizer assim, que demandam mais tempo, que é a supervisão e a coordenação de toda a preservação da memória institucional da Câmara. Essas foram as notícias da Câmara nesta terça-feira, 4 de dezembro. Para mais informações ou para rever nossas reportagens, acesse www.câmara.leg.br O Jornal da Câmara volta amanhã. Legenda Adriana Zanotto